Mas conta pra gente agora alguma experiência da produção, da gravação do CD que assim você vai carregar pra sempre. A que Deus me traz aqui foi logo no princípio, quando você trouxe o desafio e aí nós sentamos e decidimos contar com os cinco arranjadores. O Johnny S, que trabalhou no DVD Creio, o Rodrigo Campos, o Israel Salazar, nessa experiência de produção, o Vini Bruno e o Jalei Brandão, que já arranja o Mude Ante do Trono. E logo, logo, poucos dias depois de a gente decidir isso, cada um foi pra um lado. O Israel foi pra Israel, o Vini também foi pra Israel. E, ai meu Deus, o Rodrigo estava na Finlândia. Quer dizer, foi cada um se espalhando assim por causa de compromissos e eu ficava, gente, esse negócio não vai dar certo. Esse negócio não vai dar certo. Nós fazíamos, assim, conferências, sabe, pela internet, tentando, gente, compartilhar os arranjos e a minha visão sobre o projeto, mas eu ficava com aquela dúvida. Será que cinco arranjadores... Cada um num canto do mundo. Cada um num canto do mundo, com uma bagagem musical diferente. Graças a Deus pela internet, né? Graças a Deus, porque nós recebemos muita coisa. E eu sei que eu estava em Campo Belo, em setembro, e aí as músicas começaram a chegar, os arranjos, né? Eles trabalhavam e te mandavam. É. E eu ficava maravilhada, como tudo estava linkado, como o Espírito Santo deu harmonia a cada um, mesmo sendo diferentes. Ficou tudo tão lindo. E a unidade, não é? A unidade. E aquela preocupação, aquela ansiedade de que pudesse ficar tudo, assim, bem diferente, ela acabou. Então foi algo que me alegrou muito e foi uma experiência que me trouxe medo, mas logo o Senhor deu a vitória pra gente. Ai, Ana, eu que acompanhei essa produção, eu estou lembrando de tanta coisa aqui. Ai, não fala. Ai, não dá, né? O programa passa logo. Mas, gente, olha, a arte, eu me lembro o dia que Deus falou com a Nóbrega sobre como deveria ser a capa, as fotos. É cada detalhe, né, Ana? Foi, foi sim. Meu Deus, que produção abençoada. Quero que aproveita e agradecer mais uma vez a você, a sua vida, sabe? Você sempre nos inspira com a sua generosidade, você me dispôs em toda a estrutura do estúdio. Gente, é impressionante, sabe? Encorajou, vai gravar e dispôs tudo que tinha e outras coisas também que vão ficar entre a gente. E você tem participação em tudo nesse projeto, né? Eu louco a Deus por você existir. Louco a Deus por ter você comigo nesse momento. Amém. E conte comigo sempre. Glória a Deus! Que especial esse culto de lançamento do CD, Nada Temerei. Você conferiu aí algumas imagens dessa noite, que com certeza entra para a história do Diante do Trono, porque é mais uma pessoa levantada por Deus no nosso meio para abençoar milhares de milhares em todo o Brasil e nas nações. Nóbrega, nós te amamos! Da noite mágica, embalada pelas canções da Ana Nóbrega, vamos agora direto para o estúdio do Diante do Trono. É hora de espiar um pouquinho do que essa galera está preparando para o 14º Congresso de Louvor e Adoração. Olá, pessoal de casa, pessoal dos bastidores, que vão encontrar com vocês mais uma vez. Estava dando saudade já de falar com vocês esse ano. Mas aí hoje a gente está aqui para falar de algo muito especial que vai acontecer. O que a gente está fazendo dentro do estúdio, de novo? Esse povo de Antônio só vive dentro do estúdio. Sim, graças a Deus. A gente está dentro do estúdio, produzindo algo muito especial para você, que vai vir no nosso Congresso. O Congresso de Louvor e Adoração, que vai acontecer agora de 28 a 30 de março. Esse ano o nosso Congresso vai ser antecipado. A gente está preparando algo muito especial para você, que é o CD Renovo. A gente vai gravar no Congresso, uma das noites, vamos gravar um CD Renovo, que é um CD que traz canções que com certeza marcaram a sua vida, alcançaram o seu coração, marcaram alguma fase, alguma etapa do seu ministério, alguma etapa da sua igreja, quem sabe a sua conversão. Canções muito especiais do Diante do Trono, só que a gente está dando uma roupagem nova nessas canções e a gente está aqui no estúdio fazendo isso. É, a galera do DT está mesmo suando a camisa. Haja energia, hein? Dois cultos especiais marcaram a última semana. Homens e mulheres Diante do Trono. E no culto delas, uma convidada tornou a noite mais que especial. Oi pessoal, faltam quatro minutos contados no relógio para a gente começar o culto de mulheres esse mês de fevereiro. E Mila, hoje é um culto especial porque você está aqui, mas hoje a gente vai fazer um ano de culto de mulheres. Uh, meu Deus, que legal, hein? É um aniversário. Oh, glória a Deus. Então eu estou muito feliz, amiga, porque você está aqui. Deus me presenteou e nos presenteou com o seu presente. Me presenteou. Vamos lá? Vamos lá. Gostou do programa? Então você não pode perder os bastidores com o Diante do Trono da próxima quarta-feira. Nós vamos falar sobre o congresso que vem por aí. A gente espera por você. Pra te adorar Eu vivo pra te adorar Somente pra te adorar Eu vivo pra te adorar Pra te adorar Eu vivo pra te adorar Eu vivo pra te adorar Agora já agora